Você agora já não fala mais em mim E há pouco tempo me beijou e me falou de amor O seu carinho que eu não tenho mais O que importava pra você agora tanto faz Essas coisas que você não pode suportar Foram as mesmas que fizeram você me querer O amor tão grande que jamais iria se acabar Não foi bastante pra sobreviver